E vamos já rumo e escritório comigo! Gente, tô achando que vou tirar. Começando mais um vlog! Gente, como que vocês estão? Ai, que saudade eu tava de gravar vlogs pra vocês. Mas vocês vão entender, porque gente, eu e o Luca, a gente não tem editores. A gente não tem gente pra trabalhar pra gente. É a gente que faz tudo. E aí, às vezes, a vida fica um pouco apertada e aí os vlogs acabam falhando. Mas eu juro que uma hora a gente chega lá e aí vai ter um monte de gente trabalhando. Já tem um lugar, assim, sabe como a gente trabalhando? E aí, com certeza, vamos ter várias frequências aqui nesse canal. Mas é isso, já deixa o seu like aqui embaixo pro YouTube entender que você gosta desse vídeo e sempre te entregar os vídeos novos. E no vlog de hoje eu já quero começar mudando a mesa do escritório de lugar. Porque a gente tá fazendo reuniões, tá gravando podcast, tá fazendo um monte de coisa. E aí, quando tá ali na tela com as pessoas, fica tudo escuro. Porque a gente tá com a luz vindo só do lado e de frente não tem nada. Então, fica bem estranho. E aí, a gente vai mudar a mesa de lugar. Mesmo que do jeito que ela tá, dá um fundinho legal. Mas a gente vai ver o que que vai fazer. Inclusive, nesse vlog aqui em cima, vocês podem ver como que o nosso escritório era antigamente. Aí vocês vão vendo, assim, como que a gente tá fazendo, como que as coisas estão mudando. E é isso, vamos mudar a mesa de lugar. E eu tô numa mania de usar boné, mas nesse vlog também vocês vão ver que eu vou mudar o meu cabelo. E logo mais vocês vão saber o que que eu vou fazer. Vai ser mais pra frente. Calma aí, não pula. Pode continuar. Pra vocês verem como que tá o escritório hoje em dia. Aqui tá a mesa. E a única janela que a gente tem é essa daqui. Então tem bastante luz vindo, tá vendo? Tô iluminada, tô bonita. Mas quando eu viro, já fica desse jeito. Na câmera, não tá nem tão ruim, né? Porque dá aqui uma sombrinha e tal. Mas quando a gente tá fazendo alguma coisa no computador e usa a câmera do computador, fica uó, fica muito horrível. Então a gente vai mudar por causa disso. Porque também dá pra ver a rua. Enfim, enjoamos. Vocês também são assim. Porque eu sou essa pessoa que eu vivo mudando a casa de lugar porque eu enjoo das coisas. Eu preciso trocar as plantas. Eu vivo trocando tudo de lugar. E eu acho que isso que tá aqui, ou a gente vai deixar na lateral se der, ou vai lá pra fora de novo. O que que você acha? Não sei se vai ficar bom. E tem uma questão também porque aqui eu já tinha feito os furos. A gente fez isso aqui. Eu acho que no meu canal, né? Tem um canal também. A gente fez uns furos na parede pra colocar pra não ficar assiaiada. E do lado de cá. Assiaiada. Pra ficar esse tanto de fio jogado. E do lado de cá os fios estão todos jogados. Eu não consegui refazer o furo. Não tava dando certo. Então a gente resolveu deixar aqui porque além do sol, tem o fio também. Será que a gente tem como colocar de novo aqui o negócio dos fios? A caixinha? Ótimo. Então é isso, gente. Vamos para essa aventura de hoje. Mudar o escritório todo de lugar. Mudar o escritório todo de lugar. Gente, o escritório já está vazio. Olha só o eco. E vamos trocar a mesa de lugar. E depois voltar com as coisas todas. Mas dá muita diferença mesmo, né? Olha o eco. Isso me dá a sensação de estar mudando de casa. Ai, que horror. Já tô até traumatizada. De tanto que eu já mudei nessa vida. Eu espero não mudar tão cedo. No primeiro vídeo desse canal, estávamos exatamente nesse canto aqui, ó. Furando a parede, arrumando a mesa, porque a gente ainda não tinha nem a mesa montada, né? E aí a gente recebeu a nossa mesa e a gente montou ela aqui. Então hoje vamos fazer praticamente a mesma coisa. Não vamos montar a mesa finalmente, mas vamos reinstalar a caixinha que a gente colocou aqui pra ficar segurando todos os fios embaixo da mesa. Espero que dê certo e que o buraco não esteja arregalado, né? Que se tiver arregalado, arreganhado o buraco, já era. A gente perdeu aqui o negócio. Mas eu acho que vai dar certo. Luca, pra quem não segue esse canal desde o início, não viu o nosso primeiro vídeo, o que você vai fazer aí? Basicamente o que a gente vai fazer é tentar assumir com os fios que ficam no chão. Sabe quando você fica chutando fio no chão? A gente vai tirar eles. Como? A gente tem essa gradinha aqui que a gente comprou lá no primeiro vídeo. E aí eu vou instalar ela aqui, ó. E ela vai ficar embaixo da mesa, porque a mesa vai cobrir. E a gente vai ter aqui uma régua com algumas tomadas. Então eu não vou ter nenhum fio no chão. Isso facilita pra limpeza e pra organização também. Como a gente já furou na primeira vez que a mesa tava aqui, eu não vou furar de novo. Eu só vou colocar a buchinha com o parafuso de novo. Foi esse que a gente usou? Era grande? Era grande assim. A buchinha também era grande? Era pequena, não? Esse aqui é só... Como a vida do pobre não pode ser só fácil, a gente o quê? Não tem broca. É broca, né? Que tá faltando. Buchinha. Buchinha. A gente não tem buchinha, não tem broca. A gente tem essa buchinha aqui, que tem outro número. Eu achei porque ela tem. Que eu achei que era desse, mas não é. Mas como que ela existe? Ela deve ter vindo algum equipamento que a gente comprou alguma coisa. Eu achei que era da parede. E ela é desse. E aqui é seis. É sete. Então a gente vai lá comprar também. A gente vai ter que comprar bucha de sete. E só, né? Porque o resto a gente tem. É, só. Ai, eu tô chateada. E o parafuso, acho que também. Não sei se talvez o parafuso a gente tenha. Mas é isso. Hoje a gente vai fazer esse escritório ficar incrível. Porque tá deixando a gente sem criatividade, sem felicidade. Então vamos lá comprar esses negócios. Vamos lá comprar. Gente, olha como que lá em casa faz frio. Vocês viram que a gente tava de roupa de frio. Comecei até de casaco o vlog. E aí agora, eu já vim assim, ó. Vou mostrar o Luca também como que ele tá. O Luca tá aqui, ó. Fresquinho. Botou a chinela. Também tô de chinela. Porque assim, lá em casa... No dia do sol, tomando a vitamina C. Tomando uma vitamina D. D. Nem sabe. Nem sabe a vitamina que toma. Lá em casa é muito gelado. Eu não sei, sabe? Porque eu acho que é porque não tem sol. Mas é meu sonho que tivesse um solzinho entrando lá. O dia que a gente for mudar, a gente vai olhar uma casa que bate só. Porque o nosso apartamento não bate só. Agora, finalmente vai. Fomos lá, compramos o que precisava. E eu acho que vai dar certo, né? Agora vai. Agora vai. E eu já tô até cansada. Eu nem comecei a trabalhar ainda fazendo minhas coisas. A diferença. Mostra aí. Ah, olha aqui, gente. A diferença do que... É, esse aqui era o que a gente tava tentando enfiar na parede e não tava dando certo. E esse aqui é o correto. Ou seja, nunca ia dar certo. E vamos de... Como é o nome disso que a gente vai fazer? Arrume o escritório comigo. E vamos de Arrume o Escritório Comigo. E vamos de Arrume o Escritório Comigo. Finalmente arrumamos todo o escritório. Gente, ficou muito melhor do que tava antes. De verdade. Assim, a gente já teve mais ou menos essa disposição uma outra época. Mas não sei por que. Não fez muito sentido. Eu acho que da outra vez, no lugar de ficar aqui, isso ficava aqui. E por isso tava meio apertado, sabe? E por isso a gente não gostou. Mas dessa vez eu achei que ficou muito melhor. Então vou mostrar pra vocês em detalhes. Ó, vejam só. Aqui ficou a mesa. De frente pra janela. Como a gente queria antes, né? Aqui a gente deixou a nossa planta. Então tem um fundinho também. Se você tiver aqui meio de lateral. Enfim. Aqui nossa luminária. O quadro. E isso aqui, ó. Que eu acho que antes ficava... Era aqui. E aí ficava muito apertado. E por isso que a gente não gostou da mesa nessa disposição. Não sei por que não colocamos desse lado. Que ficou muito melhor. E aí aqui a gente conseguiu ter bem mais espaço de passagem. E a melhor parte que é a parte de baixo. Os fios todos organizados. Ó, se você tiver daqui, tá vendo? Não vê fio. Eu achei que ficou muito melhor essa disposição. Gente, vejam só o fundo das minhas futuras calls. Me chamem para fazer uma call. A gente pode ficar aqui tomando um cafezinho enquanto bate-papo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do novo escritório. E tem também esse enquadramentozinho assim, ó. Que dá pra ficar daqui. Eu vou fazer minha terapia aqui, ó. Agora eu vou fazer uma coisa que eu amo. E eu tô fazendo assim todos os dias e que ainda vai me falir. Que é comprar um cafezinho que tem aqui embaixo no meu próprio prédio. E eu vou fazer isso agora porque eu preciso fazer roteiros. Finalmente chegou. Chegou o grande dia. Gente, vou mudar o meu cabelo completamente. Vou fazer tranças. A moça que vai fazer tá chegando aí. Estou animada. Mas antes eu e o Luca vamos gravar alguns conteúdinhos com o meu cabelo. Fazer umas transições, sabe? Uma brincadeira. Uma coisinha assim. Vou agora fazer um videozinho. E depois vocês vão acompanhar as minhas tranças. Ai, eu tô tão animada. Eu fiz tranças apenas uma vez na minha vida até hoje. Foi lá em 2018. Vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem. E assim, eu não me adaptei na época. Porque ficou muito pesado. Muito apertado. Acho que eu fiquei nem um mês assim com as tranças. E também tava no verão. Tava um calor infernal em Belo Horizonte. Mas dessa vez eu resolvi fazer no inverno. E vai ser um pouquinho diferente. Vão ser daquelas um pouquinho mais grossas. Vocês vão ver. Vocês vão ver o resultado final. Espero que eu fique mais tempo. Pelo menos um mês aí com essas tranças novas. Muito animada para mudar de visual. Gente, depois que eu fiz minhas tranças. Eu simplesmente caí aqui no sofá. O Luca foi pra academia. E eu não consegui fazer nada. Mas só pra vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Eu fiz elas mais grossinhas assim. Elas não tão muito longas. Tão tipo cintura. Mais ou menos assim. E são só algumas assim. Menos, sabe? Não é bem aquelas box braids que eu fiz no passado, não. Tô morrendo de cansar. Criando coragem pra ir tomar banho. Mas amanhã eu volto aqui e falo com vocês direito, né? Mas eu amei. O que vocês acharam? Ai, tô me sentindo muito linda. Renovou assim. Minha autoestima tá lá em cima. Quem é essa mulher que está há cinco dias praticamente. Cinco noites sem dormir, gente? Direito. Eu coloquei essas tranças e, assim, tô com uma alergiazinha aqui no couro cabeludo por causa delas. É super pesado. Não tô conseguindo dormir direito. Já fiz todas as formas diferentes de dormir. Coisas, truques que estavam no YouTube. E não tô dormindo direito. Tô aqui vendo o que que eu vou fazer. E vou ver se vai melhorar. Se não, eu vou tirar com muita tristeza e dor no coração. Porque eu tô linda. Mas não vale. ver como fica bonita se você já tá há cinco dias sem conseguir dormir. Não dá pra ficar bonita, né? Agora eu vou fazer um estrogonofe. Porque estrogonofe faz com que meu coração fique um pouco mais feliz. E aí eu vou ficar um pouco mais feliz. E a gente vai ver como que vai ser o desfecho desse cabelo. Que, assim, nem consegui vir aqui gravar vlog. Porque eu tava com dor. Irritada. Ainda tô. Tá inchado, sabe? Meu couro cabeludo tá um pouco inchado. Tá doendo. Coitado do Luca que tá dormindo comigo, né? Fica lá me vendo virar a noite inteira. Gente, vamos almoçar? Arroz não tá soltinho. Médio soltinho. Estrogonofe no ponto. Bem cremosinho. Bem gostosinho. E não tem salada e eu não vou querer, gente. Só batata palha mesmo. Gente, tô achando que vou tirar. Sabe por quê? Passei de tudo. Não aliviou nada. Tá coçando e tá com umas bolhas assim, sabe? Tá só aumentando. E a pior parte é que eu comecei a sentir um pouco de febre agora à noite. Ai, não tô afim de ficar sentindo dor, sabe? E eu quero dormir. Tem cinco noites que eu não durmo. Ai, tô triste porque eu não consegui fazer nada que eu queria com as minhas tranças. Eu queria tirar fotos, eu queria fazer vídeos, eu queria fazer várias coisas. Mas eu não consegui nem fazer essas coisas e nem arrumar o meu cabelo, sabe? Nem fazer as coisas que eu queria. Enfim, nem tô falando nada com nada. Tô achando que eu vou tirar mesmo. Tô realmente muito irritada. E com... Aqui tá febril, sabe? Tá quente, tá pegando fogo. Medi minha febre ali, eu tô com um pouquinho de febre. Tomei um remedinho pra ver se passa. Então... 8h36. Então eu já vou tirar logo porque eu sei que demora um pouco pra tirar. Ainda vou ter que lavar o cabelo. Isso vai demorar um tempo. Ai, eu tô triste. De verdade. Eu não queria tirar, mas tá coçando. Tá me irritando. E aí depois eu vou tentar fazer outro tipo de trança que... Faça com que o meu cabelo fique mais tranquilo, sabe? Talvez não pese tanto. Olha, eu vi essa menina aqui no meu Instagram. Olha que bonita. Aí eu vou tentar fazer esse tipo aqui da outra vez. Porque esse aqui não deu certo. Tô chateada. Vou cantando um curso ali dentro. E aí eu já vou começar. Então vamos vivendo essa noite de tirar tranças e depois lavar o cabelo. Thumb. Gente, tirei os 12 mil quilos de cabelo que estavam em mim. Olha isso tudo. Olha, uma outra pessoa. O meu couro cabeludo tá um pouquinho oleoso agora porque eu passei bastante óleo de coco. Mas assim, tá cheio de bolinha, sabe? Eu tô passando a mão assim, eu tô sentindo. Então tá pior do que eu imaginava. Agora eu vou lavar o meu cabelo, dar uma hidratada, deixar ele bem lindo, maravilhoso. Revitalizar pra ver se a gente volta a sentir. Mas assim, gente, uma leveza. Parece que eu não tô nem sentindo nada. Saudade de me sentir eu assim, normal, sabe? Porque tava muito... Ai, colocar a mão no cabelo e fazer isso aqui, ó. Eu tava doida pra... Eu tava doida pra enfiar minhas unhas, sabe? E fazer isso aqui, ó. Porque eu não conseguia. Eu tinha que ficar assim, ó. Não ia. É isso aqui, ó, gente. É muito importante coçar o cabelo. Finalmente, agora eu tomei meu banho, lavei meu cabelo, já dei uma secadinha aqui. Nem abri com o pente porque o meu couro cabeludo ainda tá bem sensível. Com algumas olheiras de sono, de cansaço. Mas finalmente, eu acho que essa noite eu vou dormir o sono que eu mais desejava nos últimos dias. Não consegui ficar com as tranças. Eu fiquei com muitas bolhas no couro cabeludo e isso começou a me preocupar. Eu fiquei entre... Eu não sei se eu tô com uma alergia dos... Porque na internet tava meio confuso, assim. Eu fiquei pensando que eu podia tá com alergia do material. Mas enfim, não sei se foi alergia, se foi mesmo porque elas eram grossas, se tava pesado demais, se acabou que o meu couro cabeludo é muito sensível. Não sei. Mas nos próximos testes, vou testar tranças mais curtas pra ver se eu me adapto melhor. E quem sabe, né? Fico aí toda gata de tranças. Mas por enquanto, vou só tratar deste couro cabeludo que tá precisando. E descansar porque eu preciso muito de uma noite inteira de sono. Aonde nada me incomode mais.